O Por Isso Que Eu Canto é um projeto que busca descobrir novos talentos locais e regionais, democratizando assim a arte e a cultura. O Por Isso Que Eu Canto tem como objetivo revelar os grandes e os novos talentos que a cidade tem oferecido. Na realidade, muita gente nova surgindo e através do Por Isso Que Eu Canto é oportunidade para esses artistas se apresentarem e mostrarem o seu talento. O cantor Vinícius Ribeiro participou do projeto desde 2009, mas só no ano passado ele consagrou-se campeão. Eu participei de quatro edições, desde 2009 que eu venho me inscrevendo. Na primeira edição eu me classifiquei para semifinal, na segunda e na terceira eu me classifiquei para final e na quarta edição que eu participei eu fui campeão. Para ele, o evento é uma oportunidade para que os artistas sejam reconhecidos. É um momento de revelação. Várias pessoas que em outros momentos gostariam de mostrar o seu talento e não tem essa oportunidade, nesse evento em especial é o momento da gente mostrar o nosso talento, assim como para a cidade e tenho certeza que para a própria região, eu fui um talento descoberto também ali, apesar de já ter cantado em outros lugares e continuar cantando também. Mas ali foi um dos pilares para que eu pudesse expor meu talento para a cidade e para a região, como eu já disse. As inscrições para a edição deste ano já estão abertas e vão até o dia 7 de novembro. Os três primeiros colocados receberão valor e dinheiro, além da participação no Natal da cidade. Até o dia 7 de novembro as inscrições estão abertas aqui na Secretaria de Cultura e você pode participar, que é um projeto extremamente pensado nos artistas que estão emergindo. Então não se preocupe se você não é profissional, não é para profissional este evento, este projeto. O projeto é justamente para descobrir novos talentos e você pode participar. Reação boa, R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo lugar e R$ 1 mil para o terceiro lugar. Lembrando que os três primeiros colocados poderão se apresentar no palco principal do Natal da Cidade, com grandes artistas do renome nacional, como vocês já conhecem o Natal da Cidade, que já está consolidado como política pública de Vitória da Conquista da Prefeitura Municipal. Além de Vinícius, vários outros artistas foram revelados pelo projeto e atualmente são conhecidos pelo grande público. Na realidade, Vitória da Conquista é celeiro de grandes artistas e que começou também no Polícia Que Eu Canto. A gente tem Ítalo, a gente tem Aquiles Neto, que está com um projeto maravilhoso aí, Caim. A gente tem Jesse Brito, Narjara Paiva, enfim, muitos nomes já surgiram desse projeto, que faz justamente esse fomento, essa moçada que está iniciando a sua carreira para se despontar para um cenário nacional. E toda a comunidade está convidada a prestigiar e participar do evento. Você que está nos ouvindo, você que é canto, que canta, que gosta de cantar, é muito simples você participar. Você vem até a secretaria, pode participar, está aberto para toda a população de Vitória da Conquista, o pessoal que já canta, obviamente que não pode ser profissional, isso aí o pré-requisito é isso.